Fala galerinha do canal Juba Nerd Galera, dá uma olhada aí, ó Cê tá vendo o meu esquadrão aí, ó Tá vendo essa pessoa em vermelho aí, ó Que tá aí no meu esquadrão Do mal É esse mesmo que vocês tão pensando, galera É um youtuber Um de maiores youtubers brasileiros, cara É eu mesmo do mal Olha lá o canal dele lá, cara Mais de 10 mil inscritos o cara tem O cara é grande, meu O cara não é mais um canalzinho aí de 200, 300 pessoas não, cara O cara tem mais de 10 mil pessoas, galera Mais de 10 mil pessoas no canal dele Queria agradecer meu amigo Jansen aí Que tá no nosso esquadrão aí, jogando com nós Que me deu o prazer de conhecer essa pessoa maravilhosa aí Que é o do mal Gostaria de dizer, Jansen Você é parceiro, cara Irmão, tamo junto Muito, muito, muito mais E eu gostaria de dizer pro do mal Do mal, seja bem-vindo no canal Jubanete, cara Vou tá sempre aí Falando sobre você agora É, como posso dizer Vou tá sempre aí agora Falando também do seu canal Apesar do meu canal ser muito pequenininho, cara Mas eu acredito numa coisa É, o que eu tô fazendo, galera E a forma que eu tô fazendo e levando o canal Jubanete Tem dado certo Se não, essa pessoa que tá aí, ó Essa pessoa maravilhosa que é o do mal Humilde Trabalhador Sincera Um cara Irmão Galera Eu não vou nem falar muito Eu vou deixar o vídeo aí Pra vocês de curtir a conversa nossa aí Conversando sobre vários assuntos, galera Canais Tipos de jogo Jogos É No particular aí Combinamos de Fazer raid juntos, galera Daqui pra frente agora Então Tenho prazer, cara De anunciar aí Eu não vou nem dizer uma parceria Vou dizer uma amizade do canal Jubanete Com o canal Dudu Mal Canal Jubanete com 140 pessoas 141 pessoas E o canal Dudu Mal, galera Com mais de 10 mil E ter conhecido essa pessoa hoje Através do Jansen, meu amigo Cara Só tenho a agradecer a vocês dois O Jansen Por ter me proporcionado A conhecer esse youtuber Um dos maiores youtubers brasileiros, galera E agora Tá junto com nós Tá na família Jubanete Isso é muito importante Mas Curte aí, galera Curte a conversa Curte o Crisol aí Como foi Fizemos aí umas 5, 6 partidas Junto aí Conversando sobre vários assuntos Aí, galera Então curte aí, ó Jansen O youtuber brasileiro Do mal Com mais de 10 mil inscritos Um dos maiores do país E eu humildemente Que cybercop Juntos aí Conversando sobre tudo aí No Crisol E batendo aquele papo Beleza, galerinha? Curte o vídeo aí Se liga aí, ó Canal Jubanete não é fraco não, galera Aqui vem é monstro É nós, porra Que é o Zigueira Zigueira? É Ah, o Zigueira Eu acompanhava ele É Eu acompanhava ele no BF4 Aí depois eu É Eu parei Eu acompanhei ele agora Eu não tenho o Fede não, cara Controle Há pouco tempo que eu tô acompanhando ele Eu gosto de ver ele jogando O cara é Assim, animado, entendeu? É uma coisa diferente É hora de lutar, guardiões Capturem todas as zonas Hoje eu tô igual a você, Domão Eu só assisto as coisas que me interessam Assim, que me faz bem, entendeu? Eu tô assistindo muito coisas de política Sabe, política Que agora eu tô Não que eu vou me candidatar Porque mesmo se eu candidatar Eu sei que eu não vou ganhar Assim, nem no YouTube não tem escrito Imagina se eu fosse candidatar Mas pode ser citado você, Domão Eu acho que essa parada não é pra você, não, velho É, não é pra mim Eu acho que é a moe rapidinho É Foi a moe rapidinho Tudo que eu fui enviado Eu falar é a moe rapidinho Não é nem falar, cara Você não ia aceitar, entendeu, cara? Ou você entra no sistema Ou você... Entendeu? Ou entra no jogo Ou entra no jogo Ou não entra É Aí tipo, ficou vendo lá Esse negócio aí das manifestações Tudo que tá acontecendo no Senado Algumas coisas aí Eu gosto de assistir muito Também um canal aqui do YouTube Que se chama Encarando o Sobrenatural Nossa, eu gosto, eu sigo Não, não conheço não Vou ver depois dessa parada aí Você se conhece? Eu conheço É esse canal E o... É... Oculto lá Canal oculto Canal oculto, né? Nossa, aquele lá Pelo amor de Deus Sem vir ver É, esse mesmo Vai tomar banho Tem vezes que esse cara posta uns troços aí Que você assiste à noite aí Você não consegue dormir, cara Ô, louco É, mesmo É, mesmo É, da hora É, da hora Muito bom Aí tem o David Eric também Que eu assisto também David Eric, tá ligado? Ele fala bastante de... De creep up, essas coisas Eu gosto dessas coisas marcadas, sabe? Eu gosto de passar medo, cara Eu gosto de passar medo Eu adoro passar medo, cara Segura Falando em medo Eu fui assistir aquele filme Uma vez A filha do mal Minha filha, olha Aí eu Fui assistir, né? Eu não achei Mano, eu achei engraçado o filme Eu não tive medo nenhum Eu vou me dar risada Eu tive ataque de riso Dentro do cinema E não E não pelo que As pessoas estavam sentindo no filme Tipo, tem alguma coisa Eu tava assistindo medo, né? Mas não Eu tava assistindo o filme Com a risada Eu tava achando engraçada a situação, mano Eu não sei o que que era, mano Eu gosto Eu gosto muito, cara Eu sou muito fanático Porque não é filme Tipo Eu não achei que ele foi tão Sei lá É... Que dá medo, sabe? Você está na liderança Pô, tá ligado em brincadeira Aquele filme lá Que bem que foram Feitos em 4 reais, né? Que falaram lá, né? Eu não vi a mulherzinha lá Merdida 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 Eu falo isso porque é o seguinte Quando eu era pequeno Eu assistia Eu assisti Faces da Morte Não sei se vocês ouviram Ah, tô ligado Na verdade não era nem filme, né? Era documentário Documentário, isso Documentário que mostrou as pessoas Com acidente Na real Tipo assim Era um documentário dos vídeos que a gente vê hoje em dia no YouTube De acidente É como se fosse uma... Tipo, como que é o nome daquele... É uma Deep Web legalizada É Um monte de coisa, estragédia Eu assisti isso com oito anos, velho Ah, eu não curti não, viu? Quando eu assisti isso daí eu fiquei mal, hein, cara? Eu assisti um dia lá, meu... Eu assisti Vocês são doidos, velho Vocês são meio... É uma parada meio pesada, velho Eu fiquei naquela época Zona A Perdido Eu falei assim, meu... Todo mundo falando os negócios aí... Eu falei, meu... Não dá medo Eu fui e peguei o filme lá Porque naquela época era fita, né? Fita Um monte de coisa amarela Aí tinha uma caveira Saiu de uma tumba com uma... Com uma... Uma... Uma árvore... Sem... Sem folha Aí a caveira tava tipo uma faca na mão, assim Eu falei assim, mano, esse filme é caro Eu vou assistir Aí eu fui lá, aluguei Aí eu assisti todo o filme Eu falei, nossa, mano, que loucura esse bagulho aqui, velho Sério que existe isso? E naquela época... Criancia, né? Eu ficava muito... Nossa Aquilo lá na época era... Porra Munição pesada vindo Aí depois que eu assisti aquele filme Não tive mais medo de nada Tipo Esse negócio de bicho papão, né? Que... As crianças já tem medo, né? Bicho papão, esses troços tudo Eu não tive medo de nada, velho A única... Você tem munição pesada A única coisa que eu tive medo uma vez Que eu vou contar aqui pra vocês Depois eu até faço um vídeo no YouTube Pra contar isso aí pra galera Lembra daquela época quando apareceu no Fantástico? Do EP de Varginha? O inimigo capturou a zona C Aí... Naquela época... Passava arquivo X, né? Passava Vocês lembram? Lembra daquela musiquinha do arquivo X? Quem? É... Mano... Eu ficava com medo danado Daquela musiquinha É... E fora que... Um dia antes eu tinha assistido o Fantástico E apareceu esse bagulho... É... Do EP de Varginha, né? Eu fiquei impressionado Eu fiquei com medo, mano Eu fiquei com medo, mano Eu fiquei com medo, mano Eu fiquei com medo Aí, tipo assim A minha casa... Antigamente... Dois cômodos Eu chamava meus... Eu com 15 anos Eu chamava meus pais Na hora que a casa só tinha dois cômodos Porque tipo assim... Eu acordava... Na hora que eu... Colocava o pé no chão... Aí vinha a musiquinha na cabeça E a imagem do ET Aí eu ficava... Nossa... Nossa, que medo, velho Eu tinha medo Mas depois eu fui... Você neutralizou a zona C O inimigo capturou a zona C Durou tipo um mês Depois eu... Um mês depois já passou Pode falar uma coisa Tem coisa que não sai da mente, né, cara? Sim Não sai Você grava A primeira coisa... A primeira coisa que me ferrou Que eu fiz foi... Nossa, velho Uma semana mal, velho Eu passei mal Eu fiquei mal também Fiquei mal com o dois, cara O um foi forte Mas eu achei o dois Aquela cena Que tá as duas mulheres sentadas Numa cadeira Que elas vão fazer tipo uma... Uma transgressão Alguma coisa assim pra descobrir Essa mulher que tá lá E aparece o demônio Nessa, né? O demônio pegando... O coração da mulher, assim No dois No exercista dois Deus me livre, cara Que loucura, hein? Fiquei muito mal aqui lado Ó, agora imagina Agora imagina, ó As casas estão apagadas Peraí, que vai começar A sua casa toda apagada E você escutando essa música Jona A Meu Deus Eu nem entro na casa Começou Mano Por isso que eu falei Eu tinha medo Do ET de Varginha Aí aparece a imagem Do ET de Varginha Que eles colocaram lá É Que isso aí foi no Fantástico Tem mais um salmoço aqui Eu quero ver alguém Não ficar com medo, né? Eu contei minha história Eu contei minha história Pra uma colega minha Mano, ela falou assim Eu não vou dormir essa noite Eu não vou dormir essa noite Eu não vou dormir essa noite Eu falei assim Não, é isso Você capturaram a zona A Imagina Você capturou a zona A Você é louco Nossa, eu tinha medo Danado Velho Só disso também Porque de resto das coisas Tá de boa Mas depois eu Eu tenho um certo medo Eu tenho um certo medo Dessas certas coisas Até hoje Tipo, eu venho de uma família Tipo, como é cidade pequena Cidades pequenas antigamente Era muito Zona C Neutralizado Pode dizer Esses negócios de religião Assim E eu tenho uma voz Essa vozinha Que eu tomo conta aí De 89 anos Tipo, hoje em dia Nós damos risada, né? Ela falando disso Mas ela quando eu era nova Ela trabalhava com umas fitas Meio sinistras Assim, tipo Despacho Umbanda Mas não em praia nada Em cidade pequena Sabe, em terreiro Iam em terreiro Sim E eu venho de uma família Minha mãe é espírita Minha avó era espírita Frequentava centro Tudo Então eu sempre fiquei meio Tipo Sempre fiquei muito Impressionado Assim Com esses assuntos Com essas fitas Meu, cara Eu tenho Eu não tenho vergonha de falar não Eu carrego medo aí Tipo assim Eu falar pro senhor Independente assim Qualquer filme assim De terror Que fale de Relacionado a espírito Assim Alguma coisa assim Se eu assistir o filme, cara Pode esquecer que eu não durmo À noite Não é aquele medo Tipo assim Vamos dizer O medo normal assim O medo é tanto assim Que você acha que tá acontecendo Então eu prefiro nem ver assim É O que eu tento fugir, cara É O que eu tento fugir de qualquer jeito Mas eu não consigo, cara É jogo de terror Mas eu sou fanático Eu gosto muito do jogo de terror, cara Acho muito legal Dessa nova leva assim Tipo assim Desde que eu peguei o Play 4 Acho que o mais me deixou impressionado Assim Em primeiro lugar Foi aquela teaser Do Silent Hill Que não chegou a sair O PT Lá, mano Foi lá Mexeu comigo E outro jogo assim Que mexeu comigo Foi o The Evil Waiting, cara Eu não sei Não sei É É Uma sensação de medo Assim Que vai te dando Que Mas o cara que fez O Hideo Kojima é fudido, cara Eu tive de coisa assim Eu tive de chapéu Ah, porque é Japão, né Montefuji Aqueles negócios Aqueles 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 Que tem lá De se matar lá Mas aí O cara é foda Inspiração pra ele, né Porra, o cara manda muito bem Nessa Já viu lá, né O Negócio lá Do Montefuji Lá Aí o povo fala Não, não vai Porque O povo vai Eu vi um negócio Do Montefuji Faz uns 15 dias atrás No Youtube E um cara Inclusive Não sei se foi no Oculto Foi um dos dois canais lá De terror Mostrou uma foto Daí Do Montechumi Montechumi Tá Não sei se é Não sei se é Não sei se é Não sei se é